Fala galera do YouTube, como vocês estão? Tudo aqui, o que eu falo com vocês é o Lucas E hoje eu vou trazer aqui um vídeo aqui ensinando aqui e fazendo alguns especiais de alguns personagens aqui que eu sei Lembrando que eu não sei o especial secreto de todos os personagens Então se vocês estão assistindo nesse vídeo, por favor deixe seu like, compartilhe com seus amigos Ative o sininho para receber os vídeos novos Também se inscreve no canal do meu parceiro que me resta na descrição E vamos lá O primeiro especial secreto que eu vou mostrar aqui vai ser o do Rugal Primeiro vocês vão instaurar a barra e vocês vão fazer duas meia-luas para frente E apertando os dois socos, que seriam o soco fraco e o soco forte Então vamos lá Pera aí, deixa só a barrinha aqui acabar Pronto Pronto História a barra E caiu Pera aí galera, isso aqui só está saindo É porque eu estou apertando o F, porque ele junta os dois socos Poxa Sai Ah, que maria É difícil isso aí, se ela não está querendo colaborar Ah não véi Não véi, pá com isso né Rugal Ae Consegui aqui Eu tive que fazer isso com Tá, consegui Tá aí Esse foi o primeiro secreto do Rugal É bem fácil, é só duas meia-luas para frente com os dois socos Agora vamos fazer aqui o do Kusanagi O do Kusanagi é a mesma coisa, vocês estão na barra E vocês vão fazer duas meia-luas para frente com os dois socos Aí ó, esse daí Esse daí já Consegui É Fazer Porque o do Rugal estava um pouco difícil Olha o tanto de vida que foi Pera aí Pronto Olha o tanto de vida que vai Caraca O do Robert Eles vão estourar a barra E vão fazer uma meia-lua para frente e uma meia-lua para trás com os dois chutes Só que esse especial é um pouco difícil de fazer Porque quase ninguém não cai nele, galera Porque olha só Deixou aqui Deixou colocar o Yoli mais perto aqui Pronto Ih, droga Como eu estava dizendo É porque nesse especial Ninguém Quase ninguém cai nele É sério Vamos lá Vamos de novo Ai, droga Deixa quieto Bora procurar o especial aqui Que é o especial do Rio Vocês vão estourar a barra E vão fazer duas meia-luas Com dois socos Não sei se vocês estão conseguindo me escutar Mas beleza É... Esse especial Para pontear o inimigo Ou seja Ele era aquele especial que é Para fazer o seu inimigo ficar tonto Assim como acontecia no Coffee 97, 98 Então vamos lá Estoura a barra Duas meia-luas para frente Com os dois socos E o seu inimigo vai ficar todo lado O do Terry agora Vocês vão fazer Duas meia-luas para frente Com os dois socos É Era para sair Mas não saiu Olha o tanto que foi O do... O da Kula agora Vocês vão estourar a barra E vão fazer Duas meia-luas para trás É... Apertando o F aqui Aí E caso vocês não saibam Como colocar esses botões aqui É só vocês Apertar aí no botão de volta No seu celular Vim aqui em Kiss Vão apertar em More E vão Isso aqui vai estar desativado Vocês vão apertar o A B É... C B C Agora o do Kio agora O do Kio é Duas meia-luas para trás É... Com os dois socos Deixa eu ver se consigo fazer aqui Porque tem hora que sai Tem hora que não Eu vou conseguir Aí eu consegui Não sei se eu estou explicando direito Mas tudo bem Vamos lá Agora o do... Deixa eu ver aqui Acho que eu... Acho que é só esse Se expõe em quanto Ah não Tem um da Yuri também O da Yuri É duas meia-luas para trás Só que com os dois chutes Ó Olha o tanto de vida que vai Esses especiais secretos Mas bem Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa seu like aqui embaixo Compartilhe seu like com seus amigos Ative o sininho E faz ver os meninos novos Talvez se inscreve no canal É o parceiro Que vai estar na descrição Valeu Falou E eu fui